Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem Comigo está tudo bem, é mais um vídeo do canal Viajando nas Estradas de Alagoas Nesse lindo e abençoado litoral, como vocês podem perceber hein gente Chegando em mais um belíssimo paraíso, acompanhe a todos, confiram? Só o nome do canal Viajando nas Estradas de Alagoas O que é de melhor você vai encontrar, então se inscreve no canal do Caralho Daquela porra da canal, deixa aquele like E o que não dá para o filho, rapaziada viu? Mais uma, nós somos apaixonados Da cidade de Alagoas Piraca, esse litoral é 110 quilômetros É tudo livre, gente, aqui faz parte Tudo livre Pode ser de quando, você pode ver aí Essa é a chegada da praia do Miaí de cima À esquerda, gente, vocês que não conhecem É uma linda praia Comenta a todos E hoje estou indo para a praia do Miaí de baixo Dois quilômetros, chego na chegada do Miaí É a praia conhecida como a praia do Oi Onde todos se encontram Eu viajando nas estradas de lagoas Filmando o que arde melhor no estado Cachoeira Praia Povoados Vão lá e acompanham Pesquisam, tem bastante vídeo Se inscreve no canal Compartilham Vamos que vamos E agora vamos É uma linda passagem É isso aí gente Chegamos Praia do Miaí de baixo Que é muito legal Diferenciado Uma das praias mais frequentadas do estado E o viajando, resistendo Essa avenida é a avenida principal Que dá acesso ao mar São sete horas e trinta minutos Onde as pessoas estão começando a chegar Manhã de domingo É um lugar excelente para passeio Tirar os estresses Aquele banho O mar É um lugar excelente para passeio É um lugar excelente para passeio É um lugar excelente para passeio Que tem esses cachorrinhos aí Aqui ó Quem quiser só adotar um desses viu Só vim aqui no Miaí que tem sobrando É um lugar excelente para passeio 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 Onde é um lugar excelente para passeio Onde o Miaí debaixo Onde o Miaí debaixo Uma noqueada melhor no estado Recomendo a todos Esse lugar Esse belíssimo paraíso Um abraço 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 Um abraço